Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Faz 49 anos que eu faço todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de Umbanda, se necessário, nos fundamentos de Quimbanda também. Faço consulta com os orixás através do jogo de búzios e o baralho cigano. Não atendo o telefone porque o telefone atrapalha o meu trabalho. Por isso, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Eu quero dizer a todos vocês, meus queridos e queridas, amados e amadas seguidores e seguidoras, que tudo na nossa vida é fé e pensamento positivo, atitude, a espiritualidade, ajuda cada um de nós, através de nós mesmos. Então, temos que ter atitude, temos que ter fé e pensamento positivo. Então, o que acontece? Às vezes você faz uma oração pra experimentar, pra ver se vai dar certo. Então, aí você vai perder seu tempo. Faz uma magia também pra ver se vai dar certo, pra experimentar. Perde o tempo de novo, né? Às vezes você manda, pede, né? Um pai ou mãe de santo pra fazer um trabalho espiritual pra você, seja ele qual for, né? Seja de união, seja de amarração. E, de repente, não dá certo. Você não pode culpar nem o pai nem a mãe de santo. Por quê? Porque tudo é fé. A espiritualidade, Deus e as divindades vão trabalhar dentro do seu pensamento positivo e da sua fé. E se você vacilar, você bloqueia a sua aura. E aí, de repente, vem ansiedade, medo de não dar certo, dúvidas a respeito do pai ou mãe de santo. Então, eu quero dizer pra você o seguinte. Você que sempre está procurando ajuda espiritual, pais e mães de santo, né? Pra fazer trabalhos pra você, e maior parte de união e amarração. Então, você tem que ter essa noção. Tudo na vida depende de nós. Tudo pra dar certo depende de nós. Então, aí quando você pede alguém pra fazer um trabalho pra você e não vê a solução, você vai julgar o pai ou a mãe de santo e não está certo. Por quê? Pai e mãe de santo, apesar de ter aí nessas plataformas um absurdo de promessas falsas, né? Então, quem falar pra você que faz um trabalho e traz a pessoa amada dentro de 24 horas, tá mentindo. Dentro de 3 a 7 dias, também tá mentindo. Porque o pai e a mãe de santo não traz, ele não tem esse poder. Não faz milagre. Pai e mãe de santo não fazem milagre. Então, o que a gente faz? A gente faz todos os rituais, os trabalhos espirituais, porque trabalho espiritual é um conjunto de magias. Então, aí coloca aquele trabalho nas mãos dos guardiões da espiritualidade e é eles que vão resolver, é eles que fazem o milagre. Consegue entender? Por isso, quando alguém me procura e pergunta, aí o prazo, quantos dias ele volta, né? A resposta é essa, meu bem. A espiritualidade vai trabalhar dentro do seu pensamento positivo e da sua fé. Não é eu que faço milagre, não é pai e mãe de santo que faz o milagre. Então, quanto mais fé, pensamento positivo, significa confiança. Significa que você não vai ficar ansiosa, você não vai ter medo, você não vai ficar contando nos dias e não vai ter dúvida. Será que vai dar certo? Será que não deu certo? Será que ela fez mesmo? Entendeu, meu bem? Então, é dessa forma, pra você, pra todos que buscam ajuda espiritual pra ter o amor de volta, a pessoa amada de volta. Então, fique sabendo. É você, é em você que eles vão trabalhar na sua mente, no seu pensamento positivo, na sua fé, tá bom? Então, vamos a uma oração que eu vou trazer pra você hoje, uma oração pra trazer a pessoa amada de volta. Faça por nove dias seguidos, três vezes por dia. Saravá Umbanda, Saravá Quimbanda, Saravá Maria Padilha. Vai Maria Padilha, companheira. Maria Padilha, amiga de todas as horas, vá na frente, abrindo os caminhos do amor em minha vida. Vai, Maria Padilha, cortando as dificuldades para o amor chegar na mente dele, pulando de tal, fazendo com que ele fique louco de amor por mim. Atormente-o, Senhora, para que ele pense em mim, de noite e de dia, pensando no meu beijo, no meu amor, em minha companhia, e simplesmente não será capaz de amar ou mesmo de olhar com interesse para as outras mulheres. Por que, Maria Padilha? Vós passa na frente e cuida disso para mim. Vai, Maria Padilha, vai, Maria Padilha, em ti eu confio, para trazer amarrado de uma vez por todas fulano de tal que é o grande amor da minha vida. Saravá Maria Padilha está feito, selado, decretado pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.